A presença de Deus, é na luta, é na luta, é na luta Jesus Cristo, irmão companheiro, todo mundo deixou para nós Vamos todos olhar para a frente, ajudar muita gente sem medo Todo mundo, Jesus Cristo, irmão companheiro, seu exemplo deixou para nós Vamos todos olhar para a frente, ajudar muita gente sem medo Bem bonito, eu sinto a presença de Deus Na luta, é na luta, é na luta, eu sinto a presença de Deus Na luta, é na luta, é na luta Quando o povo encara de frente, a pessoa que está no poder É o Espírito Santo que age, vai tanto que coragem para lutar de Deus Quando o povo encara de frente, as pessoas que estão no poder É o Espírito Santo que age, vai tanto que coragem para lutar de Deus Eu sinto a presença de Deus A CIDADE NO BRASIL A luta é a luta, a luta, a luta, eu sinto a presença de Deus A luta é a luta, a luta, a luta Quando o povo está afetindo, os problemas da sociedade O Espírito Santo domina e a dor sem fim já vencer a maldade Quando o povo está afetindo, os problemas da sociedade O Espírito Santo domina e a dor sem se lancerá Eu sinto a presença de Deus Eu sinto a presença de Deus Todos juntos cantemos Eu sinto a presença de Deus É na luta, é na luta, é na luta Eu sinto a presença de Deus É na luta, na luta, na luta